Hoje são 30 de novembro de 2018 e essa é a minha pequenininha Laís. E quantos anos você tem? Um, dois, três. Quantos anos você tem? Um, dois, três. Três? Isso. Bora mostrar aqui o que você sabe fazer. Vai lá. Má. Que letrinha é essa? M. M e o que mais? Iá. Aí você diz que M com A é o quê? Má. Má. O que mais que tem aí? Lá. Má. Lá. Que palavra é essa? Mala. Mala. Beleza. Agora eu quero ver essa aqui, ó. Essa. Que palavrinha é essa? Bu. L com U é o quê? U. Hã? Lu. Lu. E depois? Lu. A. O que você falou? Lua. Lua. Agora é essa aqui, ó. Vai. Fala pra mamãe. Tá. Má. O que você falou? Cama. Cama. Agora mamãe quer essa aqui, ó. Essa. Bo. C com O. So. Col. E essa daqui é o quê, ó? Lá. Que palavra é essa? Col. Lá. Cola. E essa aqui agora, ó. Fala pra mamãe. Mas também pode ser colar, né? É, pode ser colar. Que inteligente. Essa aqui. O. C com O. So. C com O. Co. 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 Essa? É. Pa. P com O. Po. Então, o que você falou? Co. 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 Po. Isso. Agora é essa aqui, ó. Co. Co. De beber água. Isso. Agora é essa aqui, ó, mãe. Beber truco. Essa aqui. Chá. F com A. Fa. C com A. Ca. Então, o que você tem aqui? Fa. Ca. Fa. Ca. O que você falou? Faca. Faca. Isso. Faca de cortar coisas. Isso. Agora vamos essa aqui, ó. De três sílabas, tá? Uhum. Essa aqui, ó. Vai lá. Ca. Vá. Vá. É ele com O. Lô. De novo. Ca. Vá. Lô. O que você falou? Cavalo. Nossa, que menina. E essa aqui, ó. Trovão. Cavalo. Seu trovão, né? Essa aqui. Ca. Mãe. N com E. Esse eu não fiz bonito, não. Não fiz não? Vixe. Tá me corrigindo aqui, gente. Diz que eu não fiz, ou é bonito. Vai. Essa aqui é o quê? N com E. Né. Né. E aqui? T com A. Tá. Então, bora lá. Esse aqui é o quê? Ca. Ná. Né. Né. Tá. De novo. Ca. Né. Tá. O que você falou? Caneta. Caneta. Você sabe o que é caneta, Laís? Sim. É o quê? O que é caneta, Laís? É isso. Ah, pra quê que serve você também? Pra quê que serve? A de quê? Olha pra mamãe e fala. A de asa. B de quê? B de bola. C de quê? C de casa. D de quê? D de... Dado. E de quê? E de elefante. F de quê? L de borrinha. G de quê? G de galinha. H de quê? H de galinha. I de quê? I de igreja. J de quê? J de galinha. K de quê? K de... K de... K. L de quê, Laís? L de Laís. M de quê, Laís? M de Marcelo. N de quê, Laís? N de naia. O de quê, Laís? O de... Olha pra cá. O. P de quê, Laís? P de... Papo. Q de... Queijo. R de quê, Laís? R de... Formiga. R. R de... R de... R de... R de... R de... R... Rá? Mãe, não fala. Tá bom. R de quê? R de rato. S de quê? S de... S de... S de... S, 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 S. S de caneta. Não, lá na rua de vovó. Quem é que mora lá que começa com S? S de... S... Mãe, não fala. Você não tá falando, eu tenho que falar. Samuel. Isso. T. T de quê, Laís? T de... T de tatu. T de tatu. U de quê, Laís? U de uva. V de quê, Laís? V de vaca. X de quê, Laís? D... X de... Z de... X de... O quê? Xícara. Xícara. E Z de... Zebra. Zebra. Dá um tchau. Tchau.